I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje tamo com a Blazer do Comando 22M, beleza pessoal? Viatura convertida pelo Turugo E vamos lá que nós temos uma ocorrência Parece que tá tendo um roubo a veículo Vamos deslocar até no QTH aí desse Opa, desse roubo Blazão aí, muito top Chegar na cautela Lembrando galera que Links de músicas de introdução Opa Uma mulher velho Vamos lá, vamos lá, acompanhamento Lembrando pessoal, que links de músicas Que eu uso nas introduções Tá tudo na descrição do vídeo Também as redes sociais dos criadores dos mods Também tá na descrição do vídeo Só vocês terem indo lá e acessar Na descrição que vocês aí Receber todas as informações Beleza? E vamos lá, acompanhamento do veículo Nossa, já é passando direto Nossa Embarca, 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 embarca Embarca, embarca O águia já tá em cima Vamos lá Pinotão, hein Caramba Do nosso lado Vai, vai, vai Vai fi, com a viatura Vamos lá Vamos lá galera Tá sentindo praia Ainda bem que a mulher é ruim de Pinot, ó Quer fazer o roubo na frente da viatura Tô tentando destruir o carro Olha só que merda Nossa, velho O águia tá bem aqui, ó Ah, meu Deus do céu Vai, cara Pelo amor de Deus Meu parceiro ficou lá atrás, galera Pô, eu volto e pego ele Ah, muito lerdo Bom, tia Nossa, que Pinotão louco, hein Filha da mãe Feito e tiros na roda Opa, capotou o veículo Vai, 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 vai Perdeu, 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 perdeu Pro chão Vai, vai, vai Deita, 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 deita Prender aqui, ó Deixa eu parar o trânsito aqui Beleza Levar ela ali perto da viatura Ficar de joelho aqui no Pra fora da rua Chamar o guincho aqui Pra pegar o veículo Vamos ver O parceiro tá lá parado Chamar aqui o Transporte Bom, eu solicitei uma viatura aqui Nossa, eu fiz um teste aqui Eita caramba Que chutão, velho A viatura tá vindo aqui Eu vou aguardar E aí eu vou lá Verificar se minha Se meu parceiro tá É falando minha parceira Se meu parceiro tá Tá no QAP ainda Eu vou ter que spawnar outro Vamos ver Andou, já era Aí, já era Vamos até ali Verificar se meu parceiro tá lá Lá ele tá, ó Tô vendo o pontinho azul Só não sei se ele Oh, oh, oh Aqui, ele aqui, ó Barca aí, Steve Tive que te largar, cara Infelizmente Tive que deixar você pra trás Manobrar a barca aqui E vamos Vamos ali na praia Fazer uma ronda ali naquele QTH Qualquer que a gente Prazer nunca Foi Eu nem sei se a gente já entrou ali Fazer uma ronda De rotina Essa blazer tá muito chique, velho Tamanho dela também tá Tamanho proporcional ao jogo, ó Tá aquele mod Gigantesco Tá da hora Fazendo um patrulhamento aqui então na praia Daqui a gente entra no estacionamento ali Desce na Calçada da praia Tá Tem uma viatura parada ali, ó No Viatura parada aqui Aqui é como se fosse uma base aí Da Polícia Militar Da Polícia Militar Vamo aqui, ó Aqui embaixo também é um local que ocorre tráfico de drogas Essas coisas Que a dia desse a gente vamo pegar o águia Só pra gente sobrevoar nessa área da praia aí, ó De conta Opa É um veículo Tá bem aqui, ó Um veículo que tá com um indivíduo que é procurado da justiça Eu não sei se a gente vai conseguir pegar tempo, né Que Já jogou, ele já tá na rodovia Vamo lá, vamo lá, vamo ver se a gente Se nós alcançamos esse Opa Um pouquinho Na primeira pessoa aí Que me impedem bastante Viatura quando é bem feitinha por dentro assim Até Legal você colocar em primeira pessoa Que é os detalhes dela Tudo Fica até bonito De olhar o rádio ali e tal Pegar nessa faixa aqui Vamo chegar o couro nesse Essa viatura Vamo ver se a Blazão não alcança Próxima favela aqui, ó É, o monitoramento aí da rodovia tá jogando pra gente o QTH Nós já estamos próximo aí Pra quem tava bem distante já tá Já tá muito bom Então alguns metros dele Entrou aqui, ó Vou tirar da primeira pessoa um pouco Ligar o farol do blazão Ligar o farol do blazão Certeza que aqui Vai ser esse preto da frente Aqui é o preto E ó o preto ali, ó E vai entrar na próxima Vai entrar na próxima E vai entrar na próxima E vai entrar na próxima Atenção, isso é o Dispatch, nós estamos no Código 4, não há unidos mais requeridos. A outra aqui virou um triplo carpado até na hora, vamos chamar primeiramente o ML aqui, vamos ver que é no F6, isso. Fechar bem aqui o local, fechar tudo aqui, nenhum carro venha passando no local aí do... Onde está os corpos? Atenção, unit 1, Lincoln 18, nós temos uma alerta de tráfego para um golpe de golpe. Bom, o ML já está aqui. Atenção, estamos indo agora. Vamos esperar eles... Deixa eu ver no mapa uma coisa... Ah tá, é porque já tinha... Pô, parece que tem alguma merda ali com o motoqueira. E ali está um pontinho branco, vamos encostar lá para ver. Olha lá, ele ali ó. Vamos abordar. Encostou aqui até certinho. Nossa... Nossa... Como que eu vou revistar esse cara? não é de... Senhor parou. Senhor parou. Ls podem me caçar... Não deem deitarem aqui. Bom, vamos ter que prender ele aí. Evidentemente não era prender... Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Parece que roubaram um veículo de polícia. Mentira, onde você embarcar, tá valendo. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Aqui, ó, parou, 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 cadê, 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 cadê? Vai, puxão, 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 nossa, agora não é foi ligeiro, hein, galera. Já saímos com o caminhão apontado que ela já parou na mesma hora. Vou garantir a minha segurança do meu parceiro aqui. Vim pra cá. 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 Ok, colocar de joelho aqui. Tirar a viatura deste. 12, não responde, possivelmente deslumbrado. Todos os unitos respondem. Code 99, amortizade. Os veículos ficam bugados. Quando fica, às vezes vocês só vêm aqui, ó. É, veículo em modo de menu. E aí? Deixar a viatura aqui também. A viatura que foi roubada. Eita. Nossa, que treta é essa? Vamos tirar umas PTM aqui. Vamos tirar umas PTM aqui. Nossa, tirotei ali em cima, véi. Sobe, sobe, sobe. Já era. Levaram, levaram. Bora, Steve. Mulher tá na mão ali. Beleza, vamo. Tem mais delongas. Vamo subir ali. Nossa, não está aqui. Queria dar uma passadinha ali na favela. Vamo passar lá. Vamo passar lá. Já é noite também no game. Opa. Ah, não. Se quer rio, eu não quero não. Vamo passar ali na favela. Dá uma checada. Vamo passar ali na favela. Com tal ambiente, né? Vamo passar ali na favela. Vamo passar ali na favela. Vamo passar ali na favela. Highlight da viatura. Desligar essas luzes. Dá uma passadinha de boa aqui, tranquilo. Lembrando que essa favela também tá pra download. Eu acho que aqui hoje vai tá tranquilo. Tem saída? Não. Subir aqui com o Blazão mesmo? É, mas parece que tá sem novidades. Por que vai mais aquela viatura isso daqui de longe, ó? Nem imagina, velho. Vê, caramba. Aí ferrou, hein? Vamo sair logo daqui porque... Já perdemos muito tempo aqui com você dando trabalho. E aí, será que o Blazão sobe? Será que tem saída aqui? É a única saída que nós vamos ter. Vamo subir por aqui, ó. Opa. Ali, velho. A ver... Dentro da favela galera... Racha dentro da favela... Não vai, volta, volta. Vamos subir aqui, ó. Os caras iniciaram um racho dentro da favela. Sai, 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 pra lixeira. Briga de trânsito. 1, Adam, 12. Roger isso. Polícia! Para levar tiro de outro, se eu não ficar de boa. Ali é a vítima. Uns mexem a perna, outros não. Assim vai indo. Vou chamar o guincho aqui. Eu liberei o trânsito. Vamos ver aqui, se o cara vai precisar da ambulância. Beleza, liberei ele aqui. Vamos apresentar esse... Esse indivíduo aí que tava... Meio revoltado na DP. Mais próximo aqui, ó. Passar ali, já tem um aperto. E tá finalizando o nosso plantão aí, que eu acho que o vídeo já ficou grande até demais. Atenção, all units. Nós temos um carjacking em... East Vinewood. Olha, acabaram de roubar o carro ali. Sai, sai, sai. A borra. Já tô mirando aqui no cara. Frente BPM da rota. Licença, 2, 4, Charles, Lincoln, Mary, 0, 9, 1, um vehículo possível stolen. Desce, 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 desce. Sempre note, sempre note, Joe. No chão. Vou meter o grampo aqui nele. Dispatch calling, unit 1, Lincoln, 18. We have a criminal resisting arrest. Caramba, várias QRU. Deixa eu checar o... QRU do... Do cara ali. Alguma coisa... Jorge... É, esse daqui, ó. Não tem passagem, nada. Não aparecendo o foco. Attention unit 1, Lincoln, 18. Citizens reporting, solicitation in, uh... Downtown Vinewood. Vamos ver o veículo. É, o veículo não tá aparecendo aqui na frente. Dispatch, this is Ocean 1 responding. Eu levanta aí, Joe. That shook me up. Vamos levar ele ali no bão de trás. Vou fazer uma revista aqui. E aí. Engraçou o carro com a roda furada. Hoje tá tenso, hein. Bom, vamos levar ele lá logo. E aí. E aí. Eu joguei pra rede que nós estamos ocupados. Opa, o guinche. Chama o guinche aqui pro veículo. Beleza. Vamos lá. Agora nós vamos. Aí, Steve. Nossa, os caras dão uma volta como se fosse um ônibus. Então, tamo levando dois aí na DP, ó. Pra ser apresentado. E já tá finalizando o nosso plantão. Porque o dia hoje foi... Eita, caramba. Barbeiro, hein. Isso é demais. O dia hoje foi tenso. Bom, galera. Beleza. Assim eu vou finalizando mais um vídeo. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis. Valeu. Falou. Abraços. Eu acho que eu vou ter que levar um de cada um. E é nóis, galera. Valeu.